Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Na próxima quinta-feira, às 19h, grupos de motociclistas de Tapes e região fazem a terceira edição do Desviando as Crateras. A mobilização dos motogrupos, que sairá do posto Ipiranga com destino à Praça Central de Sentinela do Sul, visa alertar pelo terceiro ano consecutivo os riscos com os quais os condutores estão sendo vítimas decorrentes dos inúmeros buracos e desníveis das duas rodovias, a ERS 717 de Tapes e a ERS 715 de Sentinela do Sul. Os motogrupos não irão levar cartazes nem faixas, mas irão em velocidade reduzida de Tapes até Sentinela do Sul, procurando demonstrar o descontentamento em percorrer as duas precárias rodovias estaduais. Em Tapes, há pelo menos 10 motogrupos com mais de 10 integrantes, além de motocasais e motociclistas avulsos. Motogrupos de outros municípios também devem comparecer. Motogrupos de outros municípios.